Boa tarde, turma. Boa tarde, galera. Boa tarde, quarto ano. Boa tarde a todos. Depois de um feriadão, né? Estamos de volta, graças a Deus. Todo mundo com saúde. Então, vamos iniciar nossa aula com a oração do Pai Nosso. Boa tarde, João Gabriel. Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Bem? Então, vamos lá? Quem puder me acompanhar. Calma aí, João Gabriel. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós ao Vosso reino. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós tenhamos uma excelente tarde, uma excelente aula, tá bom? Hoje é segunda-feira. Uma boa aula para todos. Que Deus nos guarde, né? Continue nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Nos livrando de tudo. Ok, turma? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Aimee. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bem com você? Melhorou? Sim, estou melhor, estou melhor. Graças a Deus, que bom. Fico feliz. Hoje é dia 7. Dia 7 de junho de 2021. Vamos iniciar nossa aula de português. Nós vamos fazer uma revisão. Hoje eu vou passar o trabalhinho de português para vocês. Já vou logo avisando que tem alunos que me avisaram. Ah, tia, eu não tenho plantinha em casa, não tenho como fazer o trabalho de ciências. Não tem problema. Vou passar para vocês ainda hoje. Quem não puder fazer aquela pesquisa da página de ciências, vai fazer outra. Tá bom? Quem não tiver a plantinha em casa. Então, não se preocupe. Eu estou falando que o coleguinha aqui na sala já me falou. Outros alunos já me falaram. Não se preocupem, tá bom? Podem ficar tranquilos que a tia vai passar outro trabalho. Para quem não tem a plantinha. Mas quem tem, pode fazer da plantinha. Ok? Eu não tenho banho de água. Não tem problema não. A tia vai passar outro. Aí quem não tem um, faz o outro. Tá bom? Só para tranquilizar vocês. Que eu vou passar hoje ainda. Tá certo? Então tá bom. Então vamos iniciar aí nosso caderno de português. Peguem caderno de português. Eu vou compartilhar com vocês a tela. O turma, cabeçalho com letra maiúscula, nome completo. Tá bom? Então vamos lá. Já vai chegar aí para vocês. Ok, turma. Eu já coloquei aí o número 1 para vocês verem aí. Que já coloquei a quantidade de linha que tem que pular, tá? Para responder aí. Atividade de aula. Mas tem criança que copia tudo primeiro, né? Vou aumentar um pouquinho a tela para vocês, ampliar. Tá aí já para vocês. As palavras vocês vão copiar do número 1. Vocês vão copiar todas, uma ao lado da outra, número 1. Circule a sílaba tônica em cada palavra e classifique-a. Já vocês vão circular a sílaba tônica. E que é sílaba tônica mesmo, turma? Sílaba mais forte. A sílaba mais forte de uma palavra. A sílaba mais forte da palavra. Muito bem. Turma aqui também já falou certinha. Sílaba mais forte de uma palavra chamada de sílaba tônica. Então, no número 1 aí, vocês vão circular a sílaba tônica em cada uma dessas palavras que estão aí. Vocês vão circular. A sílaba mais forte da palavra. Depois, vocês vão classificar as abaixo aí. Por exemplo, você vai pegar a primeira palavra, sabiá. Vai ver onde é a sílaba tônica. Circula a sílaba mais forte da palavra sabiá. Depois, vai lá ver se ela é proparoxítona, se ela é paroxítona ou se ela é oxítona. Vê em qual aí que ela é, né? E coloca o nome dela. Sabiá, vai lá e escreve. Nesse espaço que eu coloquei para vocês pularem duas linhas, ok? Alguém tem dúvida número 1? Então, tá bom. Qualquer coisa é só falar. Só um minuto. Fala. Sim, do jeito que der no seu caderno. Até onde as palavras couberem no seu caderno. Aí não precisa pular a linha para colocar a outra embaixo, não. Para a continuação, não. Tá, Luísa? Nada. Bebeu a máscara? Não, tá bebendo água há muito tempo. Coloca, coloca essa máscara. Fazer atividade. Bebeu a água, colocou a máscara. Continuando copiando. Pode ficar sem máscara, não. Não. Não, tá bebendo água há muito tempo. Não, não. Bebeu a 겁니다. Obrigado. Oi, tia. Junho é 06, não é? Sim. Meio 6. Tia. Oi. Não deu espaço para colocar tudo em uma linha só. Pula a linha próxima. Não pula, sabe por quê? Sabe por quê que eu pensei agora? Porque você vai circular e talvez fique embolado, né? É melhor pular, né, Bernardo? De casa, tia. Nada, querido. É melhor pular. Eu tinha falado para a Luísa que não precisava, mas... Luísa, pula, porque aí na hora de circular a sílaba tônica não vai ficar agarrada. Vai ficar bom, organizado. Tia. Tá bom? Oi, Rafa. Tia. Oi. Tia? Oi, estou te ouvindo. Você que não está me ouvindo. Quem é, Rafaela? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Fala. O que você quer? Você queria saber se eu estava te ouvindo? Eu vou... Não, eu vou sair da água e voltar. E vai voltar depois, tá? Não tem problema, não. Isso. Isso aí, certinho. Está bonito esse cabelo, hein? Está me escutando, tia? Estou, Rafaela. Estou te ouvindo perfeitamente. Pode falar. Estou te escutando. Não, era só para eu saber se eu estava me escutando, que eu não estava te escutando. Ah, sim. Você que não estava me ouvindo, mas eu estava te ouvindo sim, tá bom? Boa tarde, tia Beza. Tá bom, Rafaela? Tudo ok, então. Dá para enxergar direitinho, João Miguel? Dá? Ah, viu? Com óculos, né, João Miguel? Bom, né? Óculos novo. Óculos novo. Oi? Fala mais alto. Eu tinha muito um pouquinho. Ah, sim. Sim, Duda. Só um minuto, por favor. Alguma coisa abriu sem querer, Pedro. Lucas. Tá bom, tia. Ok. Ok. E aí, óleo. Ok. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá, João Miguel. Oi, tia. Oi. Eu não pulei. Tem problema não. Se não pulou linha, não tem problema não. Ficou tudo... Tá bom. Não chegou não? Não, se você tá falando é porque não chegou, né? É, essa de hoje não chegou, né? Eu vou ver de novo. Oi, tia. Tia. Oi. É, minha prova ainda tá aí na escola? Sim, se você não veio buscar, ainda está. Na secretaria. Você não buscou, não? Não, ainda não, tia. Tá, depois na hora do recreio, vou ver se tá lá embaixo ainda. E te informo, se ninguém veio buscar da sua casa é porque ainda tá aí. Eu acho que não. Até quarta-feira eu tava aqui ainda. Mãe, pode te ligar a TV? Aham. E aí, tá, tia. Tchau. 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 Ana Júlia, fala para ela lá que eu já mandei, por favor. Já estou no número 2. De bom. Já foi respondendo? Não, eu espero copiar tudo para depois responder. Tá bom. Não esquece de pular duas linhas, tá, Pedro Lucas, quando for ali, ó. Coloquei até em vermelho. Na classificação. Tia, tia. Oi. Também tem que colocar um tracinho de baixo em NH. Isso aí é a palavra que está destacada, está vendo? Numero de baixo com a sílaba destacada. Aí você vai destacar colocando uma ali embaixo. Ela já está destacada com uma ali embaixo. Você viu isso? Mas precisa colocar? Sim, João Gabriel. A tia colocou, porque como é que você vai saber qual é a sílaba destacada quando você for estudar, quando você for olhar o seu caderno? Se a tia colocou, tem que colocar. Oi, tia. Ali no número 2, numere de acordo com a sílaba destacada. Eu não entendo, não. Você vai copiar do jeito que está aí, destacando com uma ali embaixo. Depois você vai numerar. O que for dígrafo, número 1. O que for encontro consonantal, número 2. Você vai ver, por exemplo, a primeira palavra, cegonha, está sublinhado em NH. NH é o quê? É dígrafo ou encontro consonantal. Se for dígrafo, número 1. Se for encontro consonantal, você coloca o número 2. Tia. Tá bom. Ok, querida. Fala, João. Fala, João Gabriel. Lá no número 2 é coma ou é com a sílaba? Com a sílaba. Sim. De acordo com a sílaba destacada. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Luísa. Obrigada, turma. Tia, o trabalho de história é para entregar na escola? Não, só vai entregar quando a tia pedir para entregar todos. Senão você vai ficar vindo cinco vezes, são cinco trabalhos. Você vai vir cinco vezes na escola? Não, junta aí, vai ser apresentação na quarta-feira. Você vai apresentar, vai me mostrar sua capa, vai me mostrar seu trabalhinho todo. Todos, até quem está na escola vai fazer isso, vai trazer o trabalhinho, vai me apresentar na quarta-feira na aula de história, vai me mostrar a capa, tudo bonitinho, tudo feito, o trabalho. Quem está em casa vai guardar aí, quem está online. Quem está aqui presencial vai me entregar. Aí, por que eu vou pedir para vocês que estão online não entregarem agora? Porque, além de vocês apresentarem, depois vocês têm mais trabalhos. Então, eu vou juntar um dia só, depois eu vou estar falando para vocês ainda essa semana, para vocês entregarem cinco trabalhos. Para não ter que vir na escola cinco vezes, né? Uma vez só. Tia, você hoje vai passar o trabalho de português? Sim. Já está até na parte que vocês vão copiar da agenda. E vou explicar. O que, Pedro Lucas? Não, não tem resposta nenhuma ali. É para você numerar, lembra que eu já te falei isso? Uma vez você me falou isso. Em outra aula, já te falei que o número um, você vai ver lá. A cegonha, NH, é dígrafo e encontro consonantal. Aí você vai ver um ou dois de encontro. Não é a resposta, não está com resposta. É para você numerar. Lembra que a sílaba que está destacada, vocês têm que destacar com uma linhazinha embaixo. Na tela, eu coloquei em negrito, né? A parte mais escura, para vocês, na hora de copiar na casa de vocês e aqui na escola, vocês entenderem o que vocês estão marcando. Oi, Luísa. Fala, Chiara. Essa letra está muito clarinha. Nem você entende o que você escreve. Eu já te falei isso. Eu já te pedi para ler e você não entendeu. Fala, o que você quer? Sim, agora você vai continuar copiando. Ah, já acabou de copiar. Então, agora você vai responder. Vai circular a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Isso, do jeito que você achar melhor organizada. Se quiser botar em duas colunas, pode também. Tia, eu estou com o número 2, só que quando você falou que era para pular linha, no número 1, eu já tinha feito. Tem problema? Não, não tem problema não. Eu sei que você organiza tudo aí direitinho. Tá bom? Sem problema algum. Tá bom. Mas as outras atividades, tudo pulando linha, tá? Tá bom. Sim, querida. Ô, tia, eu esqueci de fazer. Então, hoje, se eu lembrar, eu vou tentar fazer hoje. Ah, o trabalho? É. Não, mas fala, ó, para não perder ponto. Porque vale ponto da apresentação e vale a ponto da entrega. Tá bom? Não bobeia, não. Tia. É quase a terceira que tem que apresentar, né? Isso. De história é na quarta-feira. Fala, João Gabriel. Essa apresentação, a gente vai ter que ler o que a gente escreveu, ou a gente vai entregar e você que vai ler? Não, senhor. Eu não vou dar a data para todo mundo entregar? Depois da apresentação? Vale nota da... Eu não vou ler. O trabalho é seu. Quem vai ler é você. Quem vai explicar, quem vai mostrar para a turma é você. Igual quando você faz o dever no caderno que você mostra para a gente, que você fez. É igualzinho. Parecido. Tá. Sim, tudo pula linha. Tudo pulando linha. Tia, acabei. Tia, acabei o número dois. Tia, acabei o número dois. Agora você vai responder. Ok. Vai responder agora. Isso. Isso aí. Pulando linha sempre. Certinho, Pedro Lucas. Tia, acabei o número dois. Tia, acabei o número dois. Libra. Tia, acabei o número dois. Tia, acabei o número dois. Tia, acabei o número dois. Ai, todos... Acabei o número três. Tia, acabei o número dois. Fim o número dois. Tudo fracas. Que vem a hora do outro. E tá o número dois. Adicou o número dois. Tia, o número 1 é só para circular a palavra que é mais forte ou a sílaba? A sílaba mais forte. Sim, mas aí vai ser, por exemplo, sabiá, aí coloca a única letra que tem um acento ou a palavra. Então, olha só, não é palavra. Ah, quando você for colocar lá para ver se é paroxítona, proparoxítono, oxítono, você vai escrever a palavra. Você não vai colocar só o que você circulou. Ah, tá. Você vai classificar colocando as palavras lá embaixo, você vai colocar a palavra toda. Tá bom? Quando você for colocar, por exemplo, você vai escrever uma palavra proparoxítona, você vai escrever a palavra toda. Tá bom? Segue a ordem para não se perder aí. Turma, vamos fazer a primeira palavra para vocês entenderem melhor. Número 1? Eu vou perguntar aqui, vou ler de novo. Circule a sílaba tônica em cada palavra e classifique-as abaixo. Então, vamos ver. Primeiro aí a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra sabiá? A. A. Então, foi a última sílaba, certo? Certo. Então, vocês vão vir aqui. A última sílaba se chama paroxítona, proparoxítona, oxítona. 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 Então, vocês vão vir aqui, olha, escrever a palavra sabiá. Ok? Sim, tia. Mas o que eu estou querendo saber, se é para circular só a letra A ou tem que circular biá também? Não, senhor. Não, senhor. É só A? Tá. Fala a palavra sabiá. Sabiá. Separa a sílaba deles, falando aí. O A ficou sozinho na hora que você falou aí? E aí, João Gabriel? Sim. Sim? Então, você vai circular só o A, viu? Já tinham falado aqui. Pedro Lucas falou que sim. Está certo. Ele fica sozinho. Então, você só circula. Aí, por exemplo, animal. Vai colocar o mal? Ah, sim, claro. É a sílaba. Não é a vogal nem a letra. É a sílaba. Lá no sabiá, a única sílaba que você tem que circular é o A, porque o A fica sozinho aí na hora da separação de sílaba. Ok, João Gabriel? E é a sílaba tônica. Então, nós já respondemos a primeira. Ó, eu botei em vermelho a parte que a gente teria que circular, ó. Na correção, eu botei o A, tá? De vermelho. Que é como se você estivesse circulando. Porque aqui a tia não tem como circular. Na tela. Ok? Então, a primeira já está respondida aí. Copiou tudo já? Agora faz a resposta. Tia, é, você sabe, é, você mandou algum trabalho de português? Ainda não, vou mandar hoje. Tá. Até agora, só passeio de ciências e história. Tchau, tchau. Obrigado. O que você tá falando? Copiar as palavras? Ah, sim. Número 2, a palavra, se der pra copiar ao lado, você copia. Tá bom? Tá. Depende do tamanho da sua letra. Só se for de lá. Ok. Respondeu tudo já? Já respondeu tudo? Foi você que disse que acabou? Foi quem? Já respondeu tudo? Ah, então não acabou. Tia, posso mostrar o meu caderno? Pode. Cadê? Aqui tá a página número 1. Número 2, ok. Tá linda. Aqui tá a continuação. Certinho, isso aí, caprichado. Letra tá bonita. Gostei desse caderno, hein? Parabéns. Muito bem. Tchau. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Letra bonita, João Vitor. Obrigado. Eu estou fazendo a resposta do número um e aí eu estava em lâmpada. Sim. Só que quando eu estava em lâmpada, tem duas lâmpadas. Você colocou duas lâmpadas? Não. Estou lendo agora aqui, não tem duas não. Você que colocou. Vê aí, lê, confere todas as suas palavras. Começa olhando na tela. De início ao fim vai conferindo. Aí apaga a palavra que está repetida. Não coloquei repetido não. Tá bom. Eu tenho uma vez lâmpada. Você que colocou sem querer. Confere todas aí, Rafinha. Aí eu apago a que está repetida? Vê que está fora do lugar e apaga. Na hora que eu for corrigir, você vai se complicar aí. Se bem que você é esperta, né? Você vai na hora perceber. Não comecem. Pode ir? Pois fica atrasada. Oi? 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 Oi. Vamos lá. Vamos lá. Tia. Oi, Andrei. Quando separa a palavra pássaro, o primeiro S fica com um pá, né? Isso. Isso aí, Andrei. Ó, fica assim, olha. Pássaro. Tia, terminei o dever. Só circula o pássaro. E já respondi. Nessa, não ficam juntos na mesma sílaba. Ok, turma? Dúvida de Andrei pode ser da turma toda. Tia, já terminei o dever. Já respondi tudo. Ok, muito bem. Muito bem. Tia, já terminei o dever. Mitig Although. Tia, já terminei o dever. 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 Tia, ele decinei o dever. Tia, Adriana é o dever. Tia, ur 의�oo que é a lose-l Ben Tia, o número 2 é para circular essas letras que estão juntas? O NK... Não, não é para circular, você passa uma linha em J, passa uma linha em baixo, igual a tia fez. Tá bom? Só botei mais escuro para vocês entenderem qual é a palavra, qual é a letrinha que eu marquei. Tia? Oi, André. Eu esqueci de escrever, mas eu vou escrever do lado do açúcar, tá? Você esqueceu? Ah, sim, você vai escrever... Esqueceu de escrever o quê? O nível. Sim, não tem problema não. Pois confere aí qual palavra que vocês deixaram de colocar aí. Tchau. 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 Obrigado. Já fez tudo, Kiara, você respondeu? Quero ver aí o que você respondeu para ver se acerta. Cadê as palavras oxítonas? Outra coisa, lê essa palavra aqui e vai ver qual é a sílaba mais forte dela. Cadê ela aqui em cima? E vê se você marcou certo. Está faltando acento nessa palavra aqui, português tem acento. Aqui, lápis também. Como é que você vai saber a sílaba tônica por isso? Você está errando. Você não colocou o acento que eu coloquei? Quem é que quer falar comigo aí? Clicou na mãozinha? Pode falar, João. Você vai corrigir o dever da página 86 do livro? Já está anotado aqui. Não se preocupe, não. Faltou o número 9 e 10, não é isso? Hein, João Gabriel? Não. Não foram esses dois números que faltaram na 86, que não deu tempo? Já está anotado aqui, ok? A gente vai fazer no finalzinho. Não se preocupe, não. Qualquer coisa, você me lembra no final. Tia? Oi. Só para avisar, eu estou no meu celular, tá? E não tem mãozinha, ok? Não tem problema, Ingrid. Quando você quiser, fala comigo. Tá bom? Só isso que eu quis te avisar mesmo, por causa que o meu tablet está na bolsa da minha mãe. Ah, sem problema algum. Sem problema não. Se precisar falar, é só me chamar. Não tem problema, não tem problema. Esqueceu de quê? Dígrafo? Vê no seu livro. Se não me engano, é 23, 24, vê lá. 24, 25, vê nessas páginas aí. 26. O que que tem essa palavra? Ué, fala a palavra e vê onde que é a sílaba autônica. Sílaba mais forte no dia da prova. Quem é que vai te ajudar? Fala a palavra. Chama a palavra. Não, chama como se você estivesse chamando alguém com esse nome. Qual é a mais forte? Inclusive, ela tem acento, né? Se ela tem acento, tá mais forte nesse acento aí. Então, é a última, né? Quando é a última, é chamada de quê, Chiara? Hã? Então, tá certo. Isso aí. Tudo é questão de você falar, chamar a palavra, de você ler, separar a sílaba. Pedro Lucas, não tem que apagar? Não pode ter bagunça, não. Não. E cadê ela? Você botou ela onde, essa palavra? Ah, sim. Apagou ela daqui, né? Porque estava errada. Quem tiver dúvida aí, tá? Quem está online, é só perguntar. Tem alguém que ainda está terminando de responder a número 1? É, eu. Ah, tá bom. Só queria saber. Obrigada. Muito obrigada. Ô, tia. Oi. É, quando eu for botar, no número 1, quando eu for botar as palavras em proparaxítona, paraxítona e oxítona, é, a letra precisa ser maiúscula? Não, não precisa, não. Tá. As palavras que eu escrevi lá em cima, a primeira foi com letra maiúscula, que o próprio computador já bota ela com letra maiúscula, porque é a primeira. Quando eu estava fazendo o número 2, eu coloquei na outra folha a metade, porque não deu tudo na mesma folha sem problema, assim fica mais organizado, não tem problema não tá tudo certo Jonathan, agora você oi, pode falar eu pulei linha depois que eu escrevi as palavras tá, pra ir pra próxima ok tô pulando o João Vitor, você sabia que seu livro tá sem nome? sabia que seu livro tá sem nome? você sabia disso? então pode escrever seu nome no seu livro, por favor escreve aqui na capa, seu nome todo nada, querido pode ir depois te chamo, Jonathan muito obrigada, Jonathan e aí, Fábio Júnior tá acabando tudo já? respondeu tudo já? Fábio Júnior tem qual? ô tia, depois do número 2 pode se botar ciente? não, não acabou não vocês acham que é só isso hoje? tem mais, ó olha só já vou explicando o número 3 número 3 vocês que vão escrever palavras com os dígrafos a seguir pelo menos duas palavras em cada tá? tá dígrafos são, ó primeiro dois S's dois R's CH NH LH não podem colocar palavras do número 1 e número 2 não, hein? é, Luísa que riu claro que não, né Luísa? é moleza demais, né? podia não tá duas palavras em cada primeiro chegou, hein? não não pode ó duas palavras, hein, Kaden já coloquei aí pra vocês verem, ó quando tá em vermelho é que tem alguma informação pra vocês duas palavras ok? já já vou corrigir o número 1 e número 2, hein? tô só aguardando que tem criança que não tá terminando de responder tia, hoje tem livro? sim, nós vamos corrigir o livro mas é só corrigir ou tem dever de hoje mesmo? hoje não hoje a gente só vai essa semana e a gente vai usar mais caderno vamos usar o livro e caderno também mas hoje na aula de português nós vamos usar o caderno e vamos usar o livro só pra corrigir tia, eu posso colocar pássaro no número 3? não, porque tem no número 1 não tem no número 1? pensa aí, João Gabriel pesquisa no dicionário, João Gabriel tia, eu já até sei uma bom, mas não conta pra ninguém, não pode todo mundo o quê? eu não repeti a palavra ele não falou a palavra não é que você ouviu? ele não falou nem pra mim como é que você ele não falou ele falou que já sabe com uma palavra não disse qual é a palavra se eu não ouvi nem ninguém como é que você ouviu? aí, Andrei Luísa disse que já tá sabendo qual é a sua palavra ela virou adivinha agora oi o quê? o quê? lá, meu filho inglês lá com a tia Gabriela NH, né? você não tem trabalho de inglês? não, eu não sou professora de inglês aí é com ela, tá na aula dela ela deve falar pra você se tiver não sei te dizer nem tenho noção não conversei com isso sobre isso com ela, não oi? não porque tem nem número um claro que não eu sei o que eu escrevo, tá? pesquisa no seu livro pesquisa no dicionário espertinha tá rindo? pensa que eu não sei o que eu escrevo? eu sei é, você foi esperto Pedro Lucas mas eu lembro tia tia pode ser tipo assim é, sapos pode, conta é o quê? pode por exemplo eu coloco sapos vai contar? sapo? não é só um exemplo vou dizer, eu coloco o primeiro no S e finalizo com S não, claro que não ah, Gabriel você é mais esperto que isso hein, seu Gabriel e também tem ah, os dois S tem que ser na faz tem pode colocar por exemplo tem dois S no primeiro na segunda não importa tem que ter dois S não importa onde você se fizer os S tem várias palavras para pra pensar aí que você é inteligente pra caramba vocês todos vocês são espertos eu confio em vocês eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo vocês sempre acertam tudo tia aí no número três tem que, por exemplo, assim ser duas palavras com S S isso aí duas com RR aí duas com CH depois duas com NH depois duas com LH obrigado nada, meu querido tia oi, Andréia no nós se VR for encontro consonantal marca com o número 2 se ele for encontro consonantal sim se ele for diga você bota um ok ok falei que vocês são espertos a turma é excelente só tem que elogiar e aí Alana conseguiu fazer tudo você te ajuda tá pesquisando né esperta ela pode pesquisar Alana pode pesquisar não tem problema não achou pode pesquisar não tem problema não eu deixo tia tia sabe qual é a minha fonte das palavras do número 3 só um minutinho que eu tô falando calando aqui rapidinho é o que que tá chuto aí ah tá porque isso aqui tá aparecendo lá bota o Ezinho direitinho oi, fala de novo quem tava falando comigo aí online espera aí Pedro oi quem estava falando online comigo aí era Ingrid tia pode falar Ingrid tia sabe qual é a minha fonte de palavras pro número 3 sim qual meu querido livro isso aí o Ana também tá com o querido livro dela aqui isso aí eu deixei não tem problema não pesquisando lendo vocês ficam mais espertos aprendem mais quem tá escrito aqui isso Pedro Lucas muito bem acertou fica esperto achou outra muito bem e aliás eu posso encontrar essas palavras em qualquer matéria do livro mas eu acho mais em português então eu vou pesquisar por isso pode ser em qualquer matéria do livro sim Ingrid o que que tem tá certo falta mais uma só não é NH então o que deixou aqui assim certinho Oi quem clicou na mãozinha aí fala comigo eu tava procurando aqui as palavras vai fala Rafaela eu tava procurando aqui as palavras aí eu achei uma com NH só que aí eu peguei outra que só tem inicial e mais duas letras que são diferentes e o resto é igual tá não tem problema não tá bom quando eu for corrigir você vai falar aí eu vou ver se tá certo ou não mas eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo a turma é muito esperta eu vou acertar eu vou acertar eu vou acertar Vamos lá. Fala. Olha o seu cadastro, hein? Também não lembro, não, mas está certo. Ah, você pode colocar uma parecida. Sim, certinho. Toma, Jonathan. Luísa, você agora. Tia, eu escrevo, por exemplo, uma palavra vírgula a outra, uma palavra e, aí eu escrevo a outra. Então, você pode botar vírgula ou você pode botar um troço. Separar as palavras do jeito que você achar melhor. Tá bom, minha querida? Obrigada, Luísa. Pronto, tia. Fiz o 3. Ok. Já fiz o 3 e já respondi. Muito bem. Já fiz o 3 e já respondi. Muito bem, muito bem, Bernardo. Muito bem, João Gabriel. Isso, isso aí. Muito bem. Parabéns. Tiago também acabando tudo. Já vou corrigir tudo, hein? Tia, já acabei, tá? Tá, querida. Muito bem. Acabou tudo? 1, 2 e 3 já? Tia, também acabei. Muito bem, vocês estão craques mesmo, hein? Caramba. Ó, vou aproveitar e fazer a chamada, tá? Aimeia. Presente. Cadê aimeia? Presente. Alana. Ana Beatriz Maciel. Ana Beatriz Gias. Presente. Ana Júlia, tá aqui. Ana Luísa, também. Andrei. Andrei. Presente, presente. Bernardo. Presente. Bruna. Presente, Ti. Caio. Presente, Ti. Daniel Batista. Presente, Ti. Ok. Daniel Matias. Daniel Matias, tá aí, turma? Enzo. Ele tá online. Fábio Júnior. Ingrid. Isabela Araújo. Isabela Araújo, tá aí? Oi, Ti. Desculpa. Ok. E Daniel Matias, turma, vocês viram se ele tá aí? Vê aí pra mim se Daniel Matias tá aí, por favor. Ali tá, tia. Ali tá, tia. Tá, tá sim. Tá bom, Daniel. Sei que você tá aí. Ok? Obrigada, turma, turma, pela ajuda. Isabela Monteiro tá aí. Você respondeu na hora... Isabela Monteiro tá aí? Isabela Monteiro. Tia. Tá? Então, estão as duas Isabelas aí. Ok, obrigada. Jonathan. João Gabriel. Presente. João Miguel. João Otávio. Presente. João Vitor tá aqui. Kiara também. Manuela Carvalho também. Manoel e Eivy, tá aí, turma? Online, alguém... Manoel e Eivy? Manoel e Eivy faltou. Maria Eduarda Dias. Presente. Ok. Maria Eduarda Souza tá aqui. Maria Gabriela também. Miguel Cardoso. Presente. Oi, Miguel. Não ouvi sua voz hoje, hein? Miguel Fogageiro. Obrigado. Presente. Ok. Pedro Lucas. Afanela. Presente. Roberta. Roberta, tá aí? Presente. Oi, Robertinha. Tudo bem, querida? Não tinha te visto. Que bom, graças a Deus. Samuel. Tá aí, que eu já vi. Oi, Samuel. Tiago. Presente. Ok. Então, hoje só faltou Manoel e Eivy, né? Então, tá bom. Os outros todos estão presentes. Se você quiser colocar mais de duas, tudo bem. Mas não tem necessidade. Eu coloquei só duas. Aqui, deixa eu estar aí. Aqui, ó. Ah, não. Aqui, já sei. Tá. Agora, onde você tá me mostrando? Ah, sim. Tá deixando aqui? Ah, tá. Entendi. Ele pode ser aqui também, viu? As duas. Certinho, Alana. Quem falou comigo online aí? Tchabete, por favor. Ó, tá lá na mesa, tchabete, por favor. Muito obrigada. Ó, já já vou corrigir o número um, hein? Tem criança que já acabou até o número três, hein? Aham. Obrigada. Já terminei. Já, já terminei o número três e já respondi. Ok. 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 É, você tem a quantidade. de letras aí, pode? Vamos lá, turma. Ok. Tem alguém ainda respondendo o número três? Me avisa aí. Acabei, tia. Acabou tudo? Muito bem. Não, Pedro. Eu tô falando aqui com as crianças. Falar com você, não. Tia. Oi. Eu acabei de, eu acabei de, eu acabei de terminar, mas aqui não já fez. Tudo? Tinha caído. Eu me depredei, sim, mas aqui ainda não fez. Não fez qual? A número três, a resposta. Não. Olha aqui. Eu já copiei todas. Mas ainda não respondi, porque a internet caiu. Entendi. Você conseguiu copiar tudo, mas ainda não respondeu por causa da sua internet. Ok. Pode responder, que eu ativei a guarda você. Tá. Vai fazendo aí. Mubeia, não. No livro, Luísa. Ah, tem sim. Pode ter certeza. Oi, peraí. Fala. Eu tava falando com a Luísa. Fala aí. Só um minutinho, que a tia vai ouvir a colega aqui. Fala. É Ingrid? Não. Não, tia. Ah, é Daniel. Fala, Daniel. Você pode descer um pouquinho? Você quer qual número? A número dois. Aí, vê se tá bom. Fala, Alana. Tia, você já corrigiu o número um? Peraí, Bernardo. Não corrigi nada, não. Deixa só um instantinho, que eu tô falando com a Alana. Já falo com você novamente. Fala, Alana. Ah, sim. Ok. Bernardo, ainda não corrigi nada, não. Tô esperando os colegas, tá bom? Não, senhora. Tia, eu já terminei, tá bom? De escrever. Não, você escreveu isso. Não se escreve desse jeito, não. Tá bom, Rafinha? Pode, quando você chegar em casa, pesquisar essa palavra lá na Google, no seu celular. Você vai ver que não se escreve desse jeito. Ou vou te mostrar? Não, isso aí é nome de um personagem. Não. E aí, Fabio Júnior, você já ajuda? Não? Tá bom. Qualquer coisa é só chamar, não precisa ficar com vergonha, não. Tia tá aqui pra isso. Você não vê? Ó, Pedro Lucas vem aqui toda hora que ele tem dúvida, ele vem aqui. Não tem problema, não briguei com ele, não. Pode ter vergonha, não. Se você ficar com vergonha, você não vai aprender. O tia também terminei de fazer o caderno e copiar. Acabou tudo? Aham. Muito bem, parabéns. Já vou corrigir o que eu tô esperando só o colega aqui. O colega que pediu pra esperar? Aí já vou, daqui a dois minutinhos eu já vou pra... Quatro minutinhos que eu vou dar pro colega. A gente já vai corrigir o número um, ok, turma? Enquanto isso, vocês vão dando uma lida aí de ver o que vocês botaram errado. Confere aí. Pra acertar tudo. Fala, Miguel, João Miguel. Sim. Fala, João Miguel, o que você quer? Tá, pode colocar. Sem problema, não. Viu, João Miguel? O que faz a diferença que faz um óculos? Você viu? Viu como é que você tá muito mais esperto do que tava no início? Graças a Deus, né? Tava te atrapalhando a beça, né? A falta do óculos. Você viu como é que você melhorou muito? Semana passada pra cá? Pode falar pra sua mãe, que tá de parabéns. Melhorou muito. Que você não enxergava, você não entendia, né? Tinha dificuldade. Aí, falei com a sua... Você pediu a recada à sua mãe, sua mãe resolveu logo aí, ó. Tá bem melhor. Te ajudou muito. Fala. Ah, agora sim. Sem faltar letrinha nenhuma, né? Certo, hein? Tá até mais rápido, né, João Miguel? Tá todo feliz, né? Que bom, também tô feliz com você. Tá, pulou muito aqui, hein? Tá gastando muita folha, ó. Pulou muito aqui, ó. Dá pra fazer o cabeçalho aqui, hein? Tá gastando folha aí. Tá ótimo. Essa letra tá linda, hein? Parabéns, caprichou. Garoto 10. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Acabou tudo? Turma, então agora eu vou corrigir o número 1, ok? Aham, ok. Então vamos lá. Achou? Não achou? Você vai achar. Sim, é só até o número 3? Fala de novo, Duda, por favor. Sim, é só até o número 3? Não, tem mais. A tia pede pra repetir, porque às vezes acaba acontecendo de vocês falarem junto com os alunos que estão aqui na sala. É por isso que eu peço pra repetir. Sim. Oi, Rafa. Você vai corrigir só no número 1? Por enquanto eu vou começar no 1, né? Aí depois a gente passa pro 2, pro 3. Vou começar no 1. Tia, é por causa que eu tava fazendo e fazendo a resposta. Ok, então faz aí. Eu vou corrigir o número 1 agora. Posso esperar, mas não. Então vamos lá. E aqui tá escrito o quê? 3. Ah, porque ficou tão juntinha, mas tá bom. Tá lindo. Então vamos lá. Círculo número 1. Circule a sílaba tônica em cada palavra e classifique-as abaixo. Então, sílaba tônica, eu já tinha falado pra vocês, vocês me falaram também, é a sílaba mais forte na palavra, tá? A palavra, ela não tem duas sílabas tônicas. Ela só tem uma, né? Que é aquela mais forte. E as outras? São chamadas de quê? Sílaba? Atônica. Atônica. Muito bem. Sílaba de atônica. Isso aí. Então, por exemplo, já marquei pra vocês aí, ó. O que tá em vermelho é a resposta que vocês vão ter que circular. Já marquei com vocês aí, sabe a. Sabe a, a sílaba tônica é o a. Tá vendo que tem acento? E as outras, o sa e o bi. É a sílaba átona. Como é, sabia, a última sílaba que é a mais forte, ela é a oxítona. Já está marcada aqui, certo, turma? Ok? Então, vamos pra segunda palavra. A palavra animal. A palavra animal, qual a sílaba tônica dela? O que? O mal. O mal. O mal, a última palavra, a última sílaba. Então, a palavra animal, a sílaba tônica da palavra animal, é o mal, né? A última. Quando a última sílaba... Ó, tem gente com áudio ligado, dando microfonia aí, dando eco na minha voz. Isso. Então, quando a última sílaba é a tônica, né? Mais forte, como em animal, animal vai ser o quê? Hein, turma, Lani? Oxítona. Oxítona. Muito bem. Olha assim, ó, tem... Oxítona. Oxítona. Ni. Peraí que eu escrevi aqui errado. Oi? Ni. Ni. Sim, muito bem. Nível. Ó, já tem até acento, né? Então, N. N. Pode circulem o N. Circulem aí. Nível. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. 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 Porque a última é o véu. Ni é a penúltima. Não tem aqui, Luísa? Ai, não tem a antepenúltima que ela falou. O que é se doer? Estou dando um tempinho, porque eu sei que vocês têm que conferir aí e corrigir, ok? Próxima palavra. Então, ó, nível ficou paroxítona. Próxima palavra. Trânsito. Qual a sílaba mais forte aí de trânsito? Proparoxítona. Proparoxítona. Trânsito. Então, a sílaba tônica aí é o trânsito. Não é isso? Proparoxítona. Proparoxítona. Já falaram aqui, ó. Trânsito é proparoxítona. Por quê? Ó, a última é o tô. Se é penúltima, antepenúltima. E é acentuada. Então, é proparoxítona. Ok, turma? Todo mundo tá entendendo aí? Quem é que tá com dúvida? É só avisar, hein? Deixa eu só tirar o livro aqui, que tá me atrapalhando as coisas. Calma. É trânsito. É o quê, então? Era o quê, então, Pedro Luca? Se tá errado, qual palavra que eu tenho que escrever? Tá certo. Não, senhor. Não, senhor. Eu botei trânsito. Pode ver aí, ó. Você que tá lendo errado. Tá certo. Próxima palavra. Sofá. Qual a sílaba tônica? Fá. Muito bem. Fá. É o fá. Tem acento, né? Aí vocês vão circular, tá? Eu só tô colocando de outra cor. Peraí que você é o acento errado. Eu só tô colocando de outra cor porque não tem como eu circular. Mas vocês têm. Sofá. Qual a sílaba tônica aí? É a última, oxítono, não é isso? Oxítono. Então eu vou lá em oxítono e vou escrever sofá. Oi. Quem me chamou? Próxima palavra, lápis. Qual a sílaba tônica de lápis? Só João Gabriel que tá na turma online, né? Só João Gabriel que tá aí hoje. E olha que eu fiz a chamada. Acho que foi todo mundo embora. Lápis. Lápis vai ser oxítono, paroxítono ou proparoxítono? Paroxítono. 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 É, paroxítono. É, paroxítono. É, paroxítono. Muito bem. Porque não tem três palavras. Se tivesse três, seria proparoxítono. Tem sílabas, né? Mas olha só, quando tem três sílabas, ela não é proparoxítono não, João Gabriel. Se não, a animal ia ser proparoxítono, né? As proparoxítonas, elas são acentuadas e a sílaba tônica é na antepenúltima sílaba. Então não quer dizer que tem três sílabas, três letras, nada disso. Que é proparoxítono não. É a antepenúltima que é acentuada e todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Ok? O que foi, Pedro Lucas? Tá ouvindo o que eu tô falando? Que bom. Então vamos lá. Abacaxi. Qual é a sílaba tônica? Chi. Chi. Abacaxi, aí, ó. Abacaxi tem quatro sílabas. Não tem a ver a quantidade de sílaba, não, pra poder ela ser proparoxítona. Oxítono. Oxítono, por quê? A última sílaba que é a mais forte, tá vendo? E não tem acento. Sim. Então, abacaxi... Oxítono. Oxítono. Não, eu tô conferindo pra ver se eu coloquei todas as palavras. Chi. Já estão conferindo aí, né? É o meu do chato. Tá. Lâmpada. Qual é a sílaba tônica de lâmpada? Lâmpada. Lâmpada. Circula aí o lâmpada. Não, 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 não. Lâmpada. Não, 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 não. Lâmpada. Vai ser paroxítona, proparoxítono, oxítona? Vai ser proparoxítono. Proparoxítono. Não, Gabriel? Ah, sim. Mais gente respondendo aí. Muito bem. Proparoxítono. Certo? Vocês estão craques, hein? Parabéns aí quem tá respondendo, hein? Tá acertando todas, hein? Então, vamos lá. Português. Qual a sílaba tônica de português? Gays. A última, né? Muito bem. Quando a última é mais forte? Oxítono. Ela é chamada de? Oxítono. Oxítono. Tem palavras abertas oxítonas aí, né? Aham. Vamos adquirir aí? Agora, a pássaro, a tia já tinha feito aí com vocês, né? Tirei dúvida do colega de vocês. Pássaro. Ó, já marquei aí o pássaro. Vai ser o quê? Proparoxítono. Só João Gabriel que responde, meu Deus. Aqui online. A turma aqui presencial já respondeu. Proparoxítono. Vai ser pássaro. Antipenismo mais forte. Olha o acento, hein? Não esquece do acento não, hein? Próxima palavra. Grátis. Grátis. Vai ser o batombo. Grátis. 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 Paróxítono. Paróxítono. Vai ser o quê, turma? Paróxítono. Paróxítono. Muito bem. Paróxítono. Eu não fiz essa sua ordem. Não, não tem ordem não, tá? Porque a tia tá seguindo a ordem das palavras. Mas não precisa botar na ordem igual a minha, não. Tá bom? Eu também, tia, eu segui na ordem das palavras. Sim, não precisa ter ordem não. Então, agora, próxima palavra. Parabéns. 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 Parabéns, não é isso? Ode que cita? Ode que cita? Ode que cita. Ode que cita? Uma última na espécie. Vocês estão craques, hein? Estou falando? Falando. É que a gente é muito bom, tia. É, estou sabendo. Vocês são excelentes. Oi, Pedro Lucas. O que você falou? Vai dar? Por que você não pulou duas linhas, não? É, isso aí, falta de prestar atenção, né? Tava escrito lá o quê? Duas linhas. Eu pulei quatro, porque minha letra é grande. Aí, ó, Gabriel segue minhas ordens. Eu coloquei duas. A letra dele é grande, ele já ficou ligado, porque eu falo desde o primeiro dia de aula, ele foi lá e colocou quatro. E ficou certinho, né, João Gabriel? Sim. A letra dele é grande, ué. Cada um tem seu tipo de letra, ninguém tem letra igual. Então, vamos lá. Crítica. A sílaba tônica. Crítica. Crí, crí, crí. Crí, João Gabriel. Crí, João Gabriel. Ela vai ser o quê? Proparocítina. Proparocítina. Sim. Nossa, vocês viram que eu não tô nem precisando falar mais, vocês que estão falando, hein? Dominó. Nossa, é de todas, hein? Dominó. Aprenderam, hein? Próxima palavra. Dominó. Qual a sílaba mais forte? Dominó. Não. 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 A última sílaba é mais forte, então, ela é chamada de? Ótica. Ótica. Muito bem, turma. É isso aí. É isso aí. Porque fica todo mundo falando. Para de falar. Parece que a palavra é óbvio, não é, Tia? É. Percebi. Que vocês não escutam, as crianças aqui na sala falam comigo. E vocês falam aí, eles não sabem quando vocês estão falando, só quando eu repito. Então, vamos lá. Álbum. Próxima palavra, álbum. Qual é a mais forte? Álbum. 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 Vai ser o quê? Próximo. Paróximo. A última é a penúltima, né? Então vai ser paroxítono. Não esqueçam o paciente, hein? Depois de álbum, sábado. Sá. 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 Sábado. Olha assim, ó. Vai ser paroxítono. Para o 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 paroxítono. Próxima palavra, táxi. Táxi vai ser? A sílaba mais forte? Tá. Tá. Para o paroxítono. Vai ser o quê? Paroxítono. Para o paroxítono. Muito bem. Táxi. Ó, aqui quem não tá respondendo tem que responder, tá? Kiara? O que que foi? Vai dormir agora? Não acredito. Então vamos lá. Robô. Ah, eu não escrevi táxi, né? E aí, criança? Esqueci de escrever alguma palavra, por favor? Não, não tinha esquecido nada. Qual táxi? É, tinha esquecido. Vou colocar agora. Depois, robô. Qual a sílaba tônica? Robô. Robô, né? Robô. Olha o acento circunflexo. É oxítono. É oxítono. Vai ser oxítono. Ó, oxítono. Muito bem. Oxítono. Depois de robô. Exército. 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 Exército, né? X, R. Exército. Seu paroxítono. Ah. O acento, né? Ih, ficou tudo na mesma cor. Peraí. O Zé, já ia falar. Ué, tia. Não fala bem. O que que aconteceu? É que a tia tem que clicar toda hora aqui pra botar cor. E a Zé, acho que vai ser o quê, turma? Não fala paroxítono. 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 Uhum. Errado. Peraí. Ela não quer ficar direito igual as outras. Mas ela vai ficar, vocês vão ver só. Tudo bem. Tudo bem. Ela tá queimosa hoje, né? Essa palavra exército, né? Ela vai ficar. Ela tá meio queimosa. Queimosa. Peraí que ela vai conseguir. Já, já. Ela tá com vergonha. É, olha. Olha como é que ela tá hoje, ó. Tá demais, ela. É que ela tá com vergonha de errar. É. Eu escrevi a palavra toda. Ela tá certinho, né? Agora cismou com isso. Não, eu sou teimosa. Eu vou conseguir. Vocês vão ver só. Peraí. Peraí. Tá tudo bem. Não, não tá bem não. Ela vai mudar. Vocês vão ver só. Luísa tá rindo. Tá se acabando de rir aqui, Luísa. Eu tô achando um tia aqui. Não vai funcionar, não. Tia. 10 a 0. Eu tô ocupado. Vocês gostam, né? Ah, chega. Eu tô ocupado. Eu tô ocupado. Culpa de vocês que ficam rindo aí. É. Culpa deles. Então, vamos lá. Exército vai ser o quê? Zé. Zé. O paroxítero, não é isso? Isso. Zé. É muito franca do Lucas. Agora. Incrível. Qual é o silêncio? É porque tá no meio, crianças. É por isso. Cri. É o Cri. É o Cri. É o Cri. Eu já sei por quê. É paroxítona. Pro paroxítona. Ou paroxítona. Não, tia. É paroxítona. Ah, entendi. Pro paroxítona. Alguém falando aí. Não, tia. Falei paroxítona, tia. Você falou? Não, alguém. Não foi você, não. Não foi você, não. Foi outra criança. Foi outra criança. Crianças, eu acho que o computador hoje tá meio estressado. Deve ser por causa que ele descansou muito tempo, aí ele quer descansar. É verdade. É verdade. É verdade. Agora a próxima palavra. Amar. Má. Não. Má. Paroxítona. Má, né? A palavra má que vocês vão circular. Vai ser o quê? É paroxítona. 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 Próxima palavra. Último. Únimo. 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 Isso, Luísa. Isso, Pedro. Sim. Próxima palavra, rápido. Rá. Rá. Vai ser proparoxítona. Vai ser proparoxítona. Isso. Isso. Bom, Gabriel, por favor. Depois, a última palavra, açúcar. Su. U. Paroxítona. 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 Conferem aí tudo. Todo mundo conferindo. Que eu vou conferir aqui também. Tá tudo certo, tia. Só corri. Tá, eu tô conferindo aqui também. Tá tudo certo, tia. Eu já terminei tudo e respondi. Ok. Eu tô conferindo aqui também. Já vamos pra dois, hein. Tá tudo certo, tia. Eu tô conferindo aqui também. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tia. Você falou que era 10 a 0 para quem, Duda? 10 a 0 para o computador. E agora? Agora 10 a 0 para você. A gente erra para descobrir, Duda. Viu? É o que minha mãe fala para mim, isso é errando que se aprende. É verdade. É porque era o meio da palavra e não queria fazer isso. O que? Valeu, obrigada. Tia, só para ela ver essa, que ficou vermelha. Ela está muito teimosa hoje. Mas eu não mexi nela ainda não. Enquanto isso, estou esperando quem não terminou. Quem não terminou, vai terminando. Tia, só de um bocadinho. Não tem problema isso. Estou vendo aqui, na sala, alguém escrevendo. Está consertando, tem que consertar mesmo. Alguém tem dúvida em alguma coisa aí? Eu só consertei algumas palavras, acho que tinha umas que eu coloquei errado. Mas estava tudo certo. Ah, que bom. Graças a Deus que acertou tudo, né? Mas está tudo certo. Que bom. Muito bem. Tia, subiu um pouquinho? Subiu um pouquinho? Vou subir, já, já. Mas não é na cadeira não, né? Não. Tia, Luísa. Reclama de tudo. Eu, hein? Para de reclamar. Finalmente, tia. É, eu falei que eu ia ganhar dele. Aí, Duda. 10 a 0 para quem, Duda? Para você. Obrigada, Duda. Agora o computador perdeu. Puxa saca, né? Da professora. Obrigada, Duda. Então, vamos lá. Número 2. Vocês vão numerar de acordo com a sílaba destacada. 1, para dígrafo. 2, para encontro consonantal. Quem está com dúvida no que é dígrafo, tá? Dígrafo é a combinação de duas letras. Que tem... Como é S. Que representam apenas um som. São duas letras. Que representam apenas um som na hora que você fala. Oi, Bruna. Você falou o quê? Tem muitos exemplos, Tia, de dígrafo. Como é S, 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 S. L, H, N, H, C, H. Sim, e o encontro consonantal? Encontro consonantal, quando duas constantes aparecem juntas, né? E cada uma delas tem um som. Certo? Vocês lembraram disso? Sim. Cada uma delas tem um som. É diferente do dígrafo. Que cada... Lá no dígrafo, são duas letras. E elas representam um som só. Ok? Então, vamos lá. Vou falar a palavra, vocês vão ver a sílaba, né? Ou a letra, no caso, que está marcada. E vão me dizer se é um ou dois, que é o dígrafo ou o encontro consonantal. Precisa dizer um nem dois. Vocês podem falar se é dígrafo ou encontro consonantal. Esse daí é dígrafo, Tia. Cegonha. Um. NH vai ser o quê? Dígrafo. 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 Agora, a palavra livro, VR, vai ser o quê? Encontro consonantal, que é o dois. Encontro consonantal. Encontro consonantal. Encontro consonantal. Muito bem. Guerreiro, o que é U. Encontro consonantal. Encontro consonantal, que é o dois. Dois. Dígrafo. É dígrafo. Ah, é dígrafo. Fala a palavra guerreiro de novo. Guerreiro. 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 É U ou o quê? Uma palavra. Dois letras que formam a permissão. É o único som, tá vendo? O único som. São duas letras que representam o único som. Então, é dígrafo. Ok? Todo mundo tirou dúvida? Espera aí que eu apaguei o um sem querer. O Guerreiro da Bíblia tem esse dígrafo de novo. Isso. O RR também é dígrafo, mas eu só marquei o GU. Ok? Ok, tia. Agora vamos para a palavra massa. Massa. O dois S vai ser o quê? Um. Um. Vígrafo, não é isso? Um. Trinta. Muito bem. Um. Um. Dois. O TR vai ser o quê? Dois. Porque não. Encontro consonantal. Número dois. Tiara, eu não estou vendo você conferir. Oi. Eu fiquei com dúvida nesse trabalho porque eu fiquei com dúvida em centígras. Porque tem LH. Ah, sim. Mas o que acontece? Eu falei assim, de acordo com a sílaba destacada. A sílaba destacada no número aí do trabalho é TR. Se fosse LH, ia ser dígrafo. Tá bom? Por isso que eu falei. Destacada é o TR. Entendeu agora? Sim, tia. Então tá bom. A palavra gravata. Encontro consonantal. Encontro consonantal. TR, encontro consonantal. Número dois. Encontro consonantal. Muito bem. Dois. Faca, João Gabriel. Faca. Encontro consonantal. CL vai ser o encontro consonantal. Encontro consonantal. CL nunca foi dígrafo. CL é encontro consonantal. Fala a palavra aí, ó. Por que que ele é encontro consonantal? Podem ver lá na página 24 de vocês. Quando duas consoantes aparecem juntas, eu já dei essa aula. Tá vendo? Cada uma delas é o caso de placa. Continuando. Aquele. Dígrafo? Dígrafo. 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 Número um. Dígrafo. O quê? Isso, um. Agora. Agora, exceção, xc, vai ser o quê? Dígrafo, dois, dígrafo. Vai ser dígrafo, turma. Ó, exceção, tem dois sons. É verdade. Ou melhor, ele representa um único som, não tem dois, exceção. Ele tem um único som, é dígrafo. Tem duas letras e um único som. Fala a palavra novamente. Exceção. Exceção, é verdade. Viu? Duas letras e um som, é dígrafo. Surte. É, enquanto a nossa não tá, geral, que... RF, enquanto a nossa não tá. Muito bem. Então, vamos conferir, ó. Cegonha, dígrafo, número um. Livro, VR, encontro, número dois. Guerreiro, GU, dígrafo. Massa, SS, dígrafo. Trabalho, TR, encontro consonantal, número dois. Gravata, GR, né, Kiara? Encontro consonantal, número dois. Não precisa repetir, não, Pedro Lucas, o que eu falo, não. Senão fica um eco aqui na minha cabeça. Placa, encontro consonantal, número dois. Sim, vou falar, Tia Bete. Tá bom, obrigada. Aquele, GU, dígrafo, exceção, dígrafo, número um. Surf, RF, encontro consonantal. Então, ó, Tia Bete acabou de avisar aqui, vocês já tinham me perguntado. Quem não pegou a provinha, que tá aqui na escola disponível pra buscar, tá? A prova e o boletim do primeiro bimestre. Já podem buscar, já tá aqui há bastante tempo. Tem criança que... Ô, Tia... Não veio buscar na secretaria da escola. Oi. Eu, Tia, eu fiz o número dois, eu só errei dois. Eu só errei o aquele, o excepção e o guerreiro. Eu só errei, o resto eu acertei. Tá bom, que bom que você viu aí seu erro com o setor, né? Eu acertei todas. Muito bem. Acertei todas. Parabéns, turma. Vamos ao número três? Ah, eu acertei todas. Então, vamos lá. Sim. Ó, presta atenção. Claro que cada um fez o seu. Então, eu vou ter que... Ó, vocês vão ter que esperar agora a criança falar pra depois, cada um na sua vez, ok? Clica na mãozinha quem quer falar. E aguarde. E aqui vocês esperam. Só um minutinho. Deixa eu começar com a turma online, depois dou uma paradinha na turma online e vou pra turma que está aqui presencial. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer do SS, tá bom? Então, vamos lá. Andrei, o que que você colocou? Eu coloquei. Passado e passeio. Ok. Peraí só um minutinho. Duda Dias. Passei, passa. Muito bem. Andrei já falou, né? João Otávio. João Otávio. Oi, tia. Sua vez, não pode demorar não, que tem muita gente. No SS, eu botei passagem e massagem. No RR, eu... Não, peraí, deixa depois que você fala o RR. Rafaela. Aqui, eu coloquei. Sucesso e massagem. Muito bem. Sucesso e massagem. João Gabriel. Eu coloquei a segurar e a simetria. Muito bem. Bruna. Eu coloquei, tia, passeio e passagem. Muito bem. Passeio e passagem. Ana Beatriz Marcel. Eu coloquei possibilidade e acesso. Muito bem. Ingrid vai falar. Muito bem, Bia. Ingrid? Não? Ingrid, você? Samuel? Oi. Pode falar suas palavras com o SS. SS, tá bom. As palavras que eu botei com o SS foi pássaro e anis social. Tá bom. Bernardo? Eu coloquei professores e disso. Professores e o quê? Disso. Ah, sim. Eu não tinha entendido a palavra. Tá ok. Agora aqui, Pedro Lucas. Não, só com S, senão vai demorar muito. Luísa? Impressionante e sucesso. Sucesso. Jonathan? Vigilhão. Sucesso e? Não escutei? Ficou falando junto? Uma pessoa fala, duas falam junto, né? Como é que a pessoa entende? Fala de novo, Jonathan. Muito bem. João Vito? Osso e pássaro. Osso e pássaro. Kiara? Pássaro, pessoa. Alana? Sucesso e passeio. João Miguel? Pessoa e necessário. Mais alguém online para falar com o SS? Tinha. 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 Tinha bugado aqui, tá? Mas eu coloquei professor e classificação. Muito bem. Mais alguém? Não é SS? Alguém online? Então vamos para a segunda, RR, não é isso? Tá, deixa eu começar aqui na sala primeiro, tá? Deixa eu começar aqui no presencial, que eu tinha começado com vocês, tá bom? Já vou começar aí. João Miguel. Narrador. Narrador e? Corredor, é isso? Ok. Alana? Carro? Carruagem? Kiara? Marreco? Barril? Quem mais aí quer falar? Jonathan? Não, não, essa primeira palavra tá errada. Qual a primeira palavra? Descarrilhar, né, não? Ah, tá. Fala, Luísa. Errado e carro. João Vito? Carro e carroça. Pedro? Pedro? Rafaela? Eu coloquei no RR, morro e carro. Morro e carro. Bruna? Depois? Eu coloquei, tia, no RR, carro e barril. Carro e barril. Posso, tia? Ana, Maciel e depois Andrei? Eu coloquei errado e arro e barril. Muito bem. Andrei? Bom dia, eu coloquei carro e bizarro. Muito bem. Ó, Duda Dias depois de Bernardo. Eu coloquei carro e barril. Carro e carruagem. Carro e carruagem. Bernardo? Eu coloquei carro e barril. Carro e barril. Manu Carvalho? Marrom e carro. João Gabriel, depois Miguel Fogageiro. Coloquei carro, carro, carroça e macarrão. Carro, carroça e macarrão. Miguel Fogageiro? Eu coloquei assim. Garrafa e narrador. Garrafa e narrador. Muito bem. Caio? Eu coloquei carro e carrossel. Carro e carrossel. João Otávio, depois... Eu coloquei carro e carroça. Carro e carroça. Daniel Rocha? Daniel Rocha? Eu posso falar que eu botei na SS? S. Pode. Eu botei assim. Passado e passeio. E na R eu botei. Marreco e marreco. Sim. Mais alguém, turma? Que não tenha falado e que quer falar? Eu tinha. Pode falar, Ingrid. É carro e cachorro. Carro e cachorro. Mais alguém? Alguém mais? A tia respeita quem não quer falar. Então, tá bom. Posso seguir? Depois o quê? Então, presta atenção na aula. Então, vamos lá, turma. Continuando aí. Depois é o quê? Depois de IRR é o quê? CH. CH. É CH. Luísa. Luísa vai falar primeiro. CH. Fala, Luísa. Chave e cheiro. Agora, Ingrid. Chuva e chácara. Isso. Bruna? Bruna? Eu coloquei, tia. Chuva e chave. Chuva e chave. Duda Dias. Eu coloquei chave. Chuva e chave. Muito bem. Daniel Rocha. Tia, eu coloquei cachorro e chapéu. Muito bem. Samuel. Oi, tia. CH. CH. Eu coloquei chave e chave. Muito bem, Samuel. Andrei, depois Bia e Maciel. Eu coloquei cacho e cachorro. Ok. Bia? Eu coloquei chuva e chaminé. Chuva e chaminé. Muito bem. Bernardo quer falar. Depois de Bernardo, Pedro Lucas. Eu coloquei chave e chuva. Chave e chuva, Pedro Lucas. Chuva e chuveiro. Alana. Eu posso, tia. Isso. Caio. Eu coloquei xícara e cachorro. Só que xícara é com X. Tá bom? Não é com CH, não. Troca aí, por favor. Eu posso, tia. Viu? Por isso que é importante falar. Tá vendo, turma? Pode sim, Miguel. Eu botei na CH, né? Sim. Chão e chato. Chão e chato. Então, Gabriel, você não falou ainda, não? Não. Eu coloquei churrasco, chave e chuva. Churrasco, chave e chuva. Mais alguém, turma? Chiara? Eu, tia. Ah, já vou deixar. Chuva e chave. Manu Carvalho. Chácara e chaveiro. Fala, João Otávio. Chato e fecha. Isso. Jônata depois João Vito. Não, Jônata, eu não tô te ouvindo. João Vito. Chave e chefe. Ok. Alguém aí online que não tenha falado, que queira falar? Não, tia. Tem ninguém, não? Então, vamos para a próxima. Não. LH. Vou começar aqui com... NH, desculpa. NH. Ó, sabe o que a gente vai fazer agora aqui, turma? No recreio. Depois do recreio, tá? Vamos dar um intervalo aqui. Depois do intervalo, a gente continua. Ok, turma? Ok, tia. Até daqui a pouco. Beijo.